Boa noite a todos aqui acompanhando o vídeo. Hoje vamos apresentar a tabuada de multiplicação do número 2. A tabuada do número 2 é muito fácil. Vamos lá. Começando pelo 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 9 é 18. E 2 vezes 10 é 20. Aí você vai me perguntar assim. Ah, mas se eu multiplicar 2 vezes 20. Um exemplo. 2 vezes 20 só se você multiplicar então. Aí você pega, arma a conta assim. Pega 20 vezes 2. 2 vezes 0 não vale nada. Você põe aqui. Então é 0. 2 vezes 2 é 4. Então 20 vezes 2 é 40. Tá aí pessoal. A tabuada de multiplicação do número 2. Até o próximo vídeo.